Hora de Estofaria Venturini aqui no programa e todo mundo sabe o quanto a Estofaria Venturini é especializada em couros, também em Chesterfield e Berger. Mas hoje nós vamos falar de uma outra especialidade da Estofaria Venturini que são os tecidos. Joyce, os tecidos é uma facilidade porque a gente não precisa ir numa loja de tecido para comprar, a gente encontra tudo lá, né? Encontra tudo lá. Estamos agora trabalhando bastante nessa parte do linho, né? O pessoal está usando bastante, umas cores mais neutras para o sofá, né? E aí a almofadinha se coloca, se trabalha muito mais, né? Colocando mais cores, colocando também desenhos, né? Não, e nessa questão da decoração é impressionante como a pandemia, ela nos deu assim, ó, a gente quer trazer a natureza para dentro de casa. Quer trazer a natureza. E com esses tons aqui, como fica mais fácil, não é? Fica. Joyce, a gente poder combinar com folhagens, deixar o ambiente leve, não é? E gostoso para a gente ficar muito mais tempo em casa, não é? Muito mais tempo, porque daí a pessoa fica em casa, então está aquela casa carregada, né? Gente, vocês não têm noção o que é esse linho aqui. Ele é um risca de giz com off-white. Ele é lindíssimo, lindíssimo. Todos os tecidos estão lindos, não é, Joyce? Todos. Bem neutros, né? Bem neutros. Para o pessoal poder usar um tapete. E daí a gente pode brincar também com a almofada, não é? Pode. Com os acessórios. Bastante. Porque ninguém forra sofá todas as vezes. Então a gente pode deixar a casa temática no verão, botar umas almofadas mais de verão. No inverno trazer mais cor, mais aconchego. O sofá, o estofado neutro, ele possibilita isso, não é? É, dá para usar muita coisa, né? Um quadro, principalmente. Uma cortina, que às vezes a pessoa fica naquela indecisão de cor, vai usar na cortina. O estofado não tem problema nenhum, né? Pode brincar bastante com a decoração, não é? Pode. Joyce, me diz uma coisa. Como é que está o atendimento de vocês na praia? Porque vocês têm loja na praia também, não é? Eu também. Agora, a partir do dia 25 de novembro, eu já estou indo para lá, né? Daí fica toda semana, não é? Fico. Fico aberta no dia 25 até abril, eu estou lá. Tá. E durante e agora até o dia 25, vocês abrem nos finais de semana? Nos finais de semana. De sexta até terça? Até terça. Não é? Então ela vai me abandonar, porque ela sabe que eu vou precisar dela em janeiro. Não, mas o pessoal, a equipe da Estofaria Venturini está aqui, né? Vai continuar toda equipe. E eles não vão nos deixar na mão, porque em janeiro vocês sabem que a gente dá uma cara nova no estúdio, não é para começar o ano. E eu e a Joyce aqui já estamos com vários planos que vocês vão ver aqui no programa. A Estofaria Venturini aqui em Porto Alegre fica na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu, na praia, na Avenida Paraguaçu. Mas quem quiser que a Estofaria Venturini vá ter a casa, a Estofaria Venturini vai. E ainda dá tempo de você deixar sua casa linda para o final do ano. Dá tempo, sim. Tanto na praia quanto aqui, né, a Joyce. Isso aí. É isso aí. Então, ó, a Joyce vai com toda a segurança, com máscara e o fiel escudeiro dela, que é o Napoleão. É, com segurança. É, com segurança. É, com segurança.